Galera, eu tenho uma novidade pra vocês. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Brasil TV, que é um aplicativo que tem mais de 250 mil opções pra você escolher o que assistir. Não tem como vocês assinar um negócio desse e falar que não tem mais nada pra ver, né? Você pode escolher entre canais fechados, canais abertos, filmes, séries, anime, se você é louco que nem eu, o catálogo de anime está gigante e acaba facilitando ainda mais sua busca. Canção de anime, tem futebol também, tem o que você quiser. Lembrando que ele é disponível pra Android, PC, iOS e também lembrando que ele é um aplicativo nativo da TV Box. E pra facilitar ainda mais você, quer saber uma coisa? Assim que você se cadastrar, você tem 7 dias grátis pra testar do jeito que você quiser. Pra você ter a total certeza que esse é o melhor aplicativo pra você. O Brasil TV, ele foi lançado pela primeira marca de IPTV do Brasil e é considerado o melhor aplicativo de IPTV até o momento, com a tecnologia avançada que te propõe um sinal estável e seguro. Lembrando que o armazenamento dele é todo em nuvem, então sem travamentos, assim, tendo IP dinâmico diretamente pra você. Então tá esperando o que? Se você tem TV Box, se você tem Smart Android e também o TV Stick, pode assinar que o entretenimento é garantido. Sem falar que você também pode ver pelo celular quando você estiver fora de casa. Então confira os links que estarão na descrição e nos comentários. E aproveite seu tempo vendo coisa boa. O Dave Jonas, tutorial do spray, apareci aí ontem com o Red Dead Redemption, mano. Na hora que o Javier foi atacado pelos lobos, era tutorial da neve, vai. Porra, sem dúvida, era pra mostrar que o lobo mata realmente. Por isso que eu deixei acontecer. Mas vamos ver aqui. Tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Tchau, né? Bom, não era pra ter feitiço. Não, eu falei. Quem é mais antigo no canal deve saber que o vídeo mais sem sentido que eu já postei foi esse aqui. Ô, mas isso aí é foda. Isso aí é foda porque eu também não saberia fazer o machado, entendeu? Eu não sei. Eu nunca joguei isso aí. O upload de 12 segundos, onde é simplesmente o David Jones errando algo básico do Minecraft, ele não conseguindo fazer um simples machado no jogo, que isso por si só acontece. É normal a pessoa errar, e sinceramente, ninguém de verdade liga pra isso. O real motivo de eu postar isso daqui, era porque o cara tava banindo qualquer pessoa que mencionasse o acontecido. No nível de ocultar comentários no YouTube, banir o pessoal das lives, e até mesmo bloquear quem falava disso no Twitter, vocês terem noção. Isso saiu no Treta News. Não porque ele errou o craft no jogo, ninguém realmente se importa com isso, mas sim por causa da reação dele a tudo isso. Onde ele finge que nada aconteceu, ao mesmo tempo que bloqueia quem brinca com a situação. E ele falou que ele não bane ninguém, hein? Ele falou que nunca baniu ninguém. Devido a ser passando por um mentiroso, cara. Isso é ele? Tendo orgulho de ser um gamer profissional. Do que, logo logo eu comento sobre isso. A questão é que agora, três anos depois, essa mesma situação se repete. Tá pra sair o remake do Resident Evil 4, foi lançado alguns trailers do jogo, o que por se tratar de uma recriação do conteúdo original de 2005, mesmo que o produto final seja diferente, a história ainda vai se manter fiel ao original. E é justamente aí que o David Jones entra. Opa, entrou alguém no Discord. Não sei se foi da referência na hora que ele falou que o David Jones entra, mas fez barulho do Discord. Ele, por ser o titã dos games, tem um canal chamado Gameplay RJ, tem um outro chamado Flow Games, não pode fazer feio, né? Imagina só se ele diz que nunca jogou um jogo de 2005. Nossa, seria horrível. Postava oito vídeos de GTA por dia, tá? Eu lembro desse tempo. Seu currículo gamer, não é mesmo? Sendo assim, o cara não só finge que jogou... Passando o controle pra não ter que jogar, caralho. E é aí que ele se entrega. É o 2, né, não? É o 2, a coisa ali? É. É o 2, chum. Não, mas isso aí é montagem, não é não? Isso aí é montagem, né? Isso aí é montagem. Não é possível. Era um filme? Não, isso aí é montagem. Não, não é possível, pô. Não é possível, caralho. Ele viu a... Qual o nome da menina mesmo? A Claire, né? Porra, não é possível, cara. Vai ver uma pérola? Caralho, cara. Mano, faz que nem eu, cara. Eu nunca joguei Resident Evil 1 e o 3, tá? E o 4 eu joguei, mas eu não lembro. Não me ataque por isso, tá? Eu vou zerar de novo. Aí eu vou lembrar dessa vez. Eu gostei do vídeo do Jumentosar. Assisti o comecinho. Literalmente o melhor jogo da minha vida. Ele erra tudo. Era o anúncio do jogo. O cara simplesmente se emocionou à toa e bota se emocionou nisso, hein? É estranho pensar que esse é um vídeo do ano passado e desde lá o cara já se mostrava ser um grande fã. Então quando realmente saiu o trailer do remake... Eita porra! E ele fala o que é? Qual o nome? Espontâneo. Espontâneo. Caraca, é real! Nossa, é a Aida ali? É a Aida? É? É? Não. O cara só concorda e no... Caralho, mano. A Aida, ela anda com as pernas tudo pra fora, caralho. Dá pra ver que o cara aparenta ser um grande fã, né? Nua! Depois do tempo que ele cria essa ideia de que foi um jogo que marcou muito a sua vida, o mínimo que a galera esperava, que ele soubesse o básico do jogo. É o Ash que ia pra aparecer? Então, esse é o Ash. Esse é o personagem que o David Jones confundiu. Mas fazer o que são tão parecidos, realmente quase igual e dentro... Crouser. É o Crouser. Ele pensando em como ele arruma um bagulho tão óbvio. Português. Eblado em português. Peraí, vai jogar com a Ashley? É. Vai ter que ir play com a Ashley? Não, David Jones, imagina. Nem tem uma parte inteira do jogo com ela que se tu pesquisar, aparece um vídeo do funk com o título controlando a Ashley. Por que será que ele não se lembrava disso, né? Ainda mais sendo um grande fã. É o Ash que ia pra aparecer? É o... O... Crouser. É o Crouser. Eu tenho vergonha dessas coisas. Esse vídeo... Não, mano. Mano, esse vídeo é, cara. É desse ano, mano. Tô achando que esse vídeo é mais antigo, cara. É literalmente do lado. Cara, a gente sabe que o vídeo game nunca foi o fote, David Jones. Olha, viu, Mizinho? Mizinho nunca falou que é pró no Tekken. Que a gente já viu que ele não é, né? Já viu que ele não é. Olha, eu entendo confundir os personagens. Mas esquecer uma parte inteira do jogo. É melhor eu tô indo ao médico ver essa perda de memória aí. Ele pensando em como errou mais um negócio óbvio. Tá maior aí no jogo. Olha o... Salazar. Salazar? Salazar? Sério? Salazar é uma criança e tu vem me confundir com um velho. Ah, o menino Napoleão é Salazar o nome dele? Foi nem o David que errou, mas é engraçado como ele... Lá tá chorando de menino Napoleão, porra. Eu fiz essa informação errada, já que ele mesmo não sabe quem é. Salazar ainda não apareceu, mas... Caraca, é esse bicho aí, o Wolverine? É o Sadler. Ó, ó, é o Sadler, isso. Agora é uma parte confusa. Eu não sei se o David Jones percebe que erraram o personagem e por isso mencionaram o nome do Sadler, que realmente é aquele que acabou de aparecer. Ou se talvez, talvez, mas considerando a dificuldade que ele tá tendo, eu não duvido. O David tem achado que o Sadler era esse cara aqui. Caraca, é esse bicho aí, o Wolverine? É o Sadler. Ó, ó, é o Sadler, isso. É o Sadler, isso. É porque ele concorda, né? Ele assistindo qualquer passo, se falasse assim, é o João, ele... Ah, é o João, verdade. Sabe? Ele concorda com tudo o que fala. Caraca, eu não sei. Realmente não faço ideia, mas uma coisa que não dá pra negar é que o David tá extremamente perdido, como se nunca tivesse jogado. Lançando comentários de forma aleatória... Porra! Concordando com coisas que não fazem sentido, o que na boa, se ele não jogou, faz parte. A real é que seria muito mais fácil dizer logo de cara, só que o que ele faz é o contrário. Ele passa toda uma ideia de que é um grande fã, que tava esperando muito pelo remake, e isso até mesmo de forma bastante exagerada... Eita porra! Meu amigo! Nossa senhora, família! Isso não parece reação de alguém que não se lembra nada sobre o jogo. Enfim, parece algo tão bom. Sabe uma sensação que eu tive assim, mano? E eu realmente nunca joguei, porque eu não tive, né? Eu não tive Play 1. Mas quando acabou o PT, eu lembro até hoje o Zangado jogando, quando acaba o PT e vem aquele ator andando no meio de Silent Hill e vem tocando a música, e aparece Silent Hills, pô, eu fiquei meio que assim, cara. Só que eu nunca joguei, mas eu acho muito foda a música do Silent Hill, mano. E também a ideia, entendeu? E eu só tinha jogado o Dalpore. Eu só joguei o Dalpore na minha vida, na verdade. Mas é isso, entendeu? Mas eu curti pra caralho, eu queria muito aquele Silent Hills na vida. Mas nunca teve, né? Aí lançou aquele ator correndo com a criança no colo em Planetas. Não parece. Caralho, colocaram o Askin em todos os jogos do mundo. Tem que fazer um vídeo, uma live igual do cara que tá aí no YouTube aí, zerando o Resident Evil do 1 até o 8. Tá ligado? Tem que fazer, zerando todos os Silent Hills. Seguido assim, ó. Que realmente são horríveis. Puta merda, que agonia de ver ele jogar. Mano, sai. Mano, isso aí. Eu juro pra vocês, cara. Na hora que eu vi isso aí, eu pensei que era montagem, mano. Não é possível. É, não vai. Esse aqui, se não me engano, eu tenho que tomar. Não, certo? Não, amigo. É porque tu errou todos os tiros. Foi por isso. Eu tenho que tomar. Passa a lambida. Ok. Tá vivo? Óbvio. Até agora tu não acertou nada. Mano. Impressionante quando ele não acerta um. Eu sou um lixo e tiro, eu não passei essa fome, cara. Porra. Eu sou horrível, cara. É, isso aqui é o tutorial pra você usar o spray, né? Essa é a pior desculpa que eu já vi. Como ele não consegue, o cara inventa uma justificativa. O tutorial do Rexona. Era isso que tu precisava fazer, David. Eu assisto esse cara pelos vídeos de notícias. Porque se depender do gameplay dele... Não, isso... Opa! Ele fica só pulando. Não posso bater, não? Poder você pode, mas como não apareceu o botão na tela, você não sabe o que fazer. A vida do David Jones é um quick time event, mano. Porra, eu não consigo abrir a geladeira. Eu não consigo. Aí tem que aparecer a manha dele e falar assim... Amor, você tem que puxar. Aí ele... Ah, entendi. Tá ligado? Esse é o pessoal dos games. O cara que só sabe fazer depois que aparece o ícone na tela. Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tô apertando todos os botões aqui. Meu Deus. Essa é a DLC de um jogo que ele já zerou. Isso no quarto episódio de uma série que tem uma hora de duração cada um. E mesmo assim... Mesmo assim ele não consegue apertar o botão do ataque básico. Tá, já entendi. Será que ele entendeu, né? Aí, viu, porra? Ele é ator, caralho. O senso de vocês é bom, mano. Sendo um fator, eu sou louco. A gente tá fazendo jus o nome do canal Gameplay RJ. Onde sua gameplay é maravilhosa e tu mora em São Paulo. Tá certinho. Igual o seu senso de direção. Obviamente dá, né? Ele acabou de passar por essa pedra. Essa que, no caso, aparentemente, é o maior chefe do jogo. Ué, eu não entendi. Ué, não dá pra passar aqui, gente? Ué, mas tá ali. Continue em direção à montanha. Não apareceu a opção. Ué, gente. Quando tem esse símbolo aí, não é pra mexer? Mais uma vez, o David Jones tendo dificuldade em jogos por não aparecer ícones na tela. Pelo jogo não segurar ele pela mão e dizer exatamente o que tem que ser feito. Calma, amigo. Tu acabou de passar por aí. Cara, eu não entendi. Você tem que subir aqui pra nada? Ou a gente vai se acessar isso aqui em outro momento? Ou bugou? Óbvio. Óbvio. Tinha que ter a famosa desculpa que bugou, né? Ah, não. Tá bugado. Ué, o lugar é esse? Cara, é muito estranho isso. Tipo, o caminho desceu pra nada. Por que tu não veio comigo? Eu acho que o moleque tem que ir junto. Vem, moleque. Ele para aqui. Ele não vem. Ah, aqui, ó. Agora é aquela hora. Agora é aquela hora? Como é que eu desço aqui? Ah, não. Peraí, não sei. Porra, não sabe de nada também em David Jones. É aqui? Na moral, vocês devem me espelhar da puta. Vocês ficam agoniados vendo eu jogar, mano. Já pensou se eu fosse assim, cara? Cara, eu agora aqui... Eu vou tentar ir naquele outro caminho, de novo. Meu Deus. Eu acho que agora deve ter liberado, porque talvez tivesse travado por causa disso. Porque bugou, você viu? Vi, com certeza vi. Nitidamente bugado, né? Esse moleque não vem, mané. Ou bugou, é. Tomar no cu, porra. Ajuda não, vocês só atrapalham. No tempo de 20 minutos de vídeo, o cara decide deixar isso pra lá claramente o titã dos games de nossa referência. 10 anos de experiência no ramo. Deu pra entender agora o porquê de eu só acompanhar os vídeos de notícia? O cara joga as coisas muito mal. E isso pra um canal de gameplay se torna até irônico. Mas o motivo por trás de toda essa discussão é porque ele sempre se coloca como entendedor do assunto. O conhecedor do mundo dos games, o fã de todas as franquias que existem, o que na hora do vamos ver, na hora de mostrar que sabe? Ele claramente não tem a menor noção do que tá fazendo. E não só isso. Começa a mandar umas desinformações. Semana passada, eu zerei Mega Man, tá? Chupa. Como se fosse tudo bem. Um. 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 Ele falou que não tem nada de mais. E fiquei quieto. Com save state. Bateu pra caralho já nele também. Porque já foi muita besteira também. Que não vai ver. Só as pessoas vão conseguir. O Kinect vai conseguir. Ô, o David Jones Cochin era muito bom, né, mano? Porra, cara. ...as reações das pessoas. Ondas cerebrais. Olha o nível da parada. Quando ele ficou secão, os caras ficavam falando que ele era igual a mim, cara. Vê se pode, mano. Que eu era igual a ele. Sendo que eu sempre fui assim. E ele que se transformou. Nesse ser perfeito. Porra. E eu que sou igual a ele. Por exemplo, a última agora que ele comentou sobre... Então, jogos da retro. Jogos da retro do Xbox 360 no Xbox One. Ele tava meio que... Meio não. Ele tava criticando a Microsoft. Cobrando a Microsoft dela colocar os jogos de Xbox 360 em modo digital no Xbox One. Só que já tem, desde o início, um negócio muito básico. E ele criticando. Não, porque a gente tá dependendo de mídia física. Tem que comprar a mídia física do Xbox 360 pra colocar no Xbox. Não, mano. Já tem digital. Serviço de jogos. Tem vários digitais lá, todos os meses. David Jones, você errou aqui, aqui, aqui. E você falou, mas eu acho que... Eu conheço o David. Eu não acho que ele ficaria puto por causa disso. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Será mesmo? Aqui é o... O que que é... Eu não lembro pra que você é essa máscara aí. Eu já tinha tantos anos isso. Não se foram nem 10 segundos e a amnésia já começa a atacar, né? É aquele famoso sou fã. Mas não lembro nem o que o primeiro item do jogo faz. Na época dele, ué. O que que eu faço aqui? Essa é a primeira fase do jogo. Qual é? Olha. Você deveria saber. 39, 49 do quê? Não sei, cara. O ícone de caixa. Logo você que eu produzi, o ícone de... Não conseguiu. Vai se foder, pô. Não é possível. Não, mano. Isso aí. Ah, ia lá. Ah, é um hit kill. Não sabia não. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. É tão engraçado escutar isso depois dele demonstrar. Ele no Metal Slug deve ser quente, tá? Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Houve umas fases desse bagulho aí. O Leo jogando esse Crash aí seria hilário, tá, mano? Justamente pela plataforma que é, tá ligado? Os caminhos que tem que pular. Puto, o Leo jogando isso aí vai ser perfeito. Ah, cara. Ah, não, não. Ai, que saco. Ah, essa fase tá um saco, hein. Gameplay RJ mostrando suas habilidades ao vivaço. Bom, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. O jogo que eu mais joguei do Crash, na verdade, não foram nem os básicos, não. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. O jogo que eu mais joguei do Crash era no Play 2. Eu não lembro qual o nome. Que quando a gente derrotava o bicho, a gente colocava a máscara nele pra controlar, tá ligado? E tinha vários bichos, mano. Nossa, era muito louco aquele jogo lá. Sabe o que isso me lembra? Meu amigo, meu amigo. Nossa senhora, família. Caraca, é real. Mentira, na real é isso aqui. Cala, eu tô todo arrepiado, só vai falar, galera. Eu tô sentindo... Era o Crash de Titãs? Porra, era muito louco, mano. É porque eu só tive... Eu não tive Play 1, né, mano? É Play 1 é foda. Isso aqui é... Eu nunca josei aerei jogo de Play 1. Não, é. Não, tem que ter save. Como assim? Ele mesmo percebeu que esse comentário não faz o menor sentido. Caraca, isso aqui parece Sonic 2, cara. Na real seria Sonic 3, mas tá tranquilo. Eu joguei muitos Sonics. Ah, não. Ô, Digo, dá pra mudar já o Deco, hein, mano? Você não tá meio agoniado com esse cara, não? Bota o Mineta, sei lá. Vai uma floresta. Green Hill. Sim, amigo. Green Hill. Idêntico, né? Green Hill Zone, moleque. Pã, 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 pã. Dá pra... Ih, caraca, dá pra controlar. Lógico, que loucura, hein? Mas isso aqui parece Green Hill Zone do Sonic 2 mesmo. Bó, é Dave Green Hill do Sonic 1. Sonic 2 é Emerald Zone. Eu sei que é normal com... O Sonic 1 não tem o... Quer dizer, o Sonic The Hedgehog, né? Não tem o Tails. Ele não acertou nada até agora. É de novo aquela mesma história de dizer que foi um jogo da sua infância e blá, blá, blá. Mega Man fez bastante parte da minha infância. Pera aí, eu escolho quem usa isso? Eu escolho quem usa isso? Viu por que eu falo que Mega Man é melhor com a Astro Boy? Pelo menos eu não passo essas vergonhas, porque eu realmente gosto de Mega Man. Porque ele traumatizou minha vida. Isso já basta, né? O cara entrar na tela de seleção de fase, que é assim exatamente todos os jogos do Mega Man, tipo, todos mesmo. É, eu vou jogar com o Cut Man no jogo do Mega Man. Mega Man 1, 2, 3, até a série X. E mandar uma dessa aí complica. Aí, ó, só lembra desse X aí, mano. Lembra de mais nenhum outro. Ika, né, se ele tivesse dito que nunca jogou, aí eu entendo. Seria natural essa dúvida, porém... Mega Man fez bastante parte da minha infância. Aí fica difícil de defender. Mas, cara, tem tanto exemplo por aí. Tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, não era pra ter fetiça. Mesmo sendo vídeos antigos, a gente começa a perceber alguns padrões. Algumas coisas que ele sempre repete pra criar autoridade. Parecer entender do assunto. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Mega Man fez bastante... Gerando a série X. ...farte da minha infância. Eu vou passar fome, cara. Fala, galera. Meu amigo, meu amigo. Eu tô sentindo um negócio aqui. Só zero Mega Man com Save State. É o Resident Evil 4.0, que moleque. Falando pra entender onde eu quero chegar, é sempre o mesmo discurso. O mesmo papo de que esse jogo fez parte da sua infância, pra logo depois o cara demonstrar... Você nem que jogo aí está. ...sobre o básico. O básico, cara. No Resident Evil, tu trocou o nome de todo mundo e esqueceu de todo um trecho do jogo. No Crash, você não sabia pra que servia a máscara. No Sonic, tu confundiu os jogos e demonstrou não saber nem mesmo como era a primeira fase. E no Mega Man, tu mandou aquela, né? Eu escolho quem eu uso, é isso? Entende que é o básico. É o que não dá pra esquecer. Ainda mais sendo um grande fã, como tu diz que é, essa falsa nostalgia incomoda. Parece que tu tem vergonha de dizer que não jogou e por isso finge dominar o assunto. Talvez por causa do seu trabalho, que ia pegar feio, né? É foda mesmo, né? Mas tem muita gente assim mesmo no mundo. Não sabe nem o básico dos jogos clássicos, eu consigo entender seu ato. Tem motivo pra tu fazer isso, mas na boa, eu acho que acaba sendo muito pior, porque como você realmente não sabe de nada, tu mete umas coisas nada a ver, os comentários sem perna e cabeça fica nítido, que você tem zero conhecimento sobre o assunto. O que piora quando você fala ser um grande fã. É o Resident Evil 4B, que moleque! Mega Man fez bastante parte da minha infância. Nossa, eu tô lembrando... Isso é um exposed, hein? Eu tô tudo arrepiado. Isso é? E é aí que a gente se pergunta se tudo isso é fingimento, ou se tu realmente tem uma amnésia crônica. David, tem muita coisa sua na internet. Você postava sete vídeos ou mais todos os dias, então é óbvio que não dá pra manter uma boa qualidade assim. Mas por que tá tudo em japonês o canal? Não tô entendendo, tio. Alguém sabe? Será que eu digo ele tá praticando um novo modo de vida? Sim, mas o que não falta é conteúdo que você mesmo enviou, que tá postado no seu próprio canal. Todos esses clipes não foram tirados de live, cortados, fora de contexto. Não, cara. Foi tu que gravou. Pediu pra alguém editar pra ficar engraçado. O editor achou engraçado você mandando esses papos tortos, retornou o vídeo. Tu aprovou e postou. Tá lá, até hoje. Vi a resposta dele, mas não foi a resposta dele pra esse vídeo. O que propaga a desinformação, finge entender das coisas mesmo não sabendo de nada, força uma nostalgia que não existe, é porque tu aprovou. E um exemplo disso é isso aqui. Ele só anda pra frente, então ó, pra conseguir passar do obstáculo a gente tem que esperar. E aí, será que ele consegue passar desse simples puzzle? Olha isso, eu tenho 400 anos pra completar. Se eu segurar o espaço, passa o tempo. Vamos ver. Tá passando o tempo, o tempo passou, passou, passou. Pô, já passaram vários anos aqui, que loucura. Pera aí, onde eu tô me tacando isso não, cara? Porra, aí ó. Ah, já tá aí, ó. Porra, mano. É meio óbvio, não é não, cara? Que jogo é isso? Eu não faço ideia que jogo é isso. Não tá acontecendo nada. É mesmo que eu já colocar o jogo pra jogar e ficar só olhando pra ele, porra. É isso que ele tá fazendo. Meu Deus, é isso mesmo? De ficar esperando aqui a vida inteira? Já passaram 50 anos pra passar no primeiro bagulho. Exatamente, David Jones. O primeiro obstáculo do jogo. E você já tá aí com dificuldade. E agora? Tá bom, vamos lá. Vamos passar o tempo agora. Se você passar todos os anos perde, é assim? Moai. Mano. Ele não leu o chat. Ou ele literalmente não gravava em live, né? Ele gravava sozinho e depois repostava, né? Mas você tá vendo porque ele gravava 7 vídeos por dia de GTA, mano? Porque não tem essas coisas no GTA, cara. Ele só precisava acelerar um carro e ficar rodando em pistas flutuantes. Não tinha esse problema da vida dele. Galera, tá alguma coisa errada aqui. Não está acontecendo nada. Será que é bug, David Jones? Será? Ih, rapaz. Eu não consigo voltar. Será que congelou isso aqui? Não, não é possível, porra. Ah, miserável. Puta que pariu. Eu passei vários anos à toa. Olha aí, ó. Esse cara é muito bom, mano. David Jones é um cara que não pode ter poder de voltar no tempo, tá? Por favor, Deus. Nunca faça isso com ele. Esse seria um taquinha mexida. Live at. Não tem como. Foi ele que postou. Poderia cortar? Poderia, mas são 7 vídeos ou mais todos os dias. Então ele mesmo que cria situações assim. Olha, o David. O David Cochin era da hora. O que é outra coisa que me pega muito. Se tu comentasse que ele jogou mal, eu não duvido você ser ocultado nos comentários. Se isso estivesse numa live e alguém te zoasse, o cara já sabe o resultado. A pessoa seria banida. Facilmente. Porque é assim que ele lida com as situações. O que acaba se tornando um problema a partir do momento que é super comum ele dar uma de lerdo jogando alguma coisa. Tá, vamos lá. A gente tem que entrar no avião. Vamos lá. Ah, metralhadora. Vamos fazer um exercício aqui. O que você acha que o grande David Jones deveria fazer com o avião? Logo à frente tem uma pista de decolagem bonitinha. Tem todos os botões na tela pra ele não se perder. O que será que o titã dos games vai fazer? Ele vai pro meio da floresta. Não é possível, cara. Caramba, olá, gente. Acabei de ouvir no rádio da cena que alguém fugiu do meu avião. Você precisa ganhar distância. Leve por... Caramba. Muito ruim, cara. Não é possível isso. Eu entendo uma criança não saber fazer. Mas um cara em que o trabalho dele é jogar videogame. E reto ali pra poder falar, né? Tomado o povo, pô. Ô, na moral, se eu tivesse 11 anos só de gameplay no YouTube e em todos os lugares do mundo, o porra seria melhor que o Kroos, certeza. Não sei, amigo. Será que é isso? Tem um vídeo antigo do Gemma, onde ele comenta sobre um speedrun de Dark Souls que o David Jones tá reagindo. E lá ele menciona coisas que exemplificam muito bem o que esse cara faz. Beleza. É, isso aí ele já pulou muito. Porque quando eu joguei, não era essa parte que você ia depois não, hein? É essa exata parte que tu vai depois, cara. Eu quero ver os boss, os glitch. Aí tá vendo? Eu acho que tem umas áreas que não dá pra passar e ele tá passando. Não dá pra passar e ele tá passando. Ele ganhou um exclusivo, então, o cara. Não dá, cara. Ele entra na porta do boss e o cara me solta. Ah, tem umas áreas que não dá pra passar e eu acho que o cara tá passando, hein? É a área normal, velho. Eita. Eita. Ele tomou um treco ali. Ele acabou de chamar o Estus Flesque. O item mais básico do Dark Souls de um treco ali. Eita, porra. Ele vai ter que derrotar esse capé, provavelmente, né? Sabe, é o tipo de coisa que qualquer um que já jogou o Dark Souls acha hilário, cara. É muito engraçado. Ele não jogou o Dark, ele falou que não jogou, não é? Então, coitado, por que ele tá fazendo a porra de um react? Ele fica 33 minutos supondo coisas insanas. E essa é a melhor definição. É tipo, faz assim, né? Hoje o vídeo vai ser sobre os animes que eu não assisti da temporada. Um resumo deles. Entendeu? Ou seja, nesse caso é um react, mas ele faz exatamente o mesmo em jogos que supostamente eram da sua infância. Você percebe que ele não entende nada, que fica supondo possibilidades, dizendo o nome errado porque ele não sabe. Ele finge saber porque acha que pegaria muito mal o cara que trabalha com jogos e não entender sobre o assunto. Mas é real que se ele dissesse a verdade, que não conhece ou que não entende o jogo, seria tão mais fácil. Não teria o porquê reclamar do cara, mas não, né? Ele sempre dá um jeito de mandar o famoso discurso. Eu jogo o Resistir e vou desde o 1. E eu joguei todos. Ó, tá vendo, mano? Isso que é o foda. Esse aí foi o problema, ô, Dave Coxinha. Porra, cara. Você lembra disso aí, mano? Ok. Não é preciso você esquecer disso aí. Essa é a diferença de um fã para um fã-boy, certo? Eu vou dar aqui a diferença de um fã para um fã-boy. Eu sou fã do Resident Evil. Eu joguei todos. Zerei todos. Eu gostei demais do Resident Evil. Um, dois, três. Vou começar a história com o Leon Kennedy. Só um disclaimer. Eu não joguei, não zerei o Resident Evil 2 na área. Aí, aí é foda. Aí é foda, entendeu? É a época que lançou, ok? Eu nunca zerei o Resident Evil 2, na verdade. Então, para mim, é tudo novidade. Eu joguei o 1. O Leon, na época, quando eu era moleque, né? Eu não tinha acesso ao jogo que eu queria. Eu tive o 1. Depois eu tive o 3. E aí, o 4, 5, 6 e o 7. Mas o 2 é tudo novidade para mim. Eu joguei muito pouco do 2. Então, isso aqui vai ser legal, porque vai ser tudo novidade. Eu sou fã do Resident Evil. Eu joguei todos. Zerei todos. Olha, tem muito mais coisas sobre o David Jones. Seja o review dele de Final Fantasy 7, que é um absurdo de sentido. Ou coisas menores. Mais um jogo incompleto do Final Fantasy 7? É o remake? Eu nunca joguei Final Fantasy. Eu achei engraçado, mas não era pra ser. Cartoon Network, easter egg do Cartoon Network. Tem até um negócio. Não, não é possível, mano. Não, cara. Isso aqui não tem... Não, mano. Não. Não, não, não. Não. Não, não é possível isso aí, tio. Não, não é possível, mano. Não, não, não. Me recuso, cara. Tô igual o Leo. Eu tenho uma opinião, mas eu não quero dar. A gente não reconhecer a semelhança do farol do carro que eu estou utilizando agora com uma Pokébola. Mano do céu, cara. É. Maluco, eu não tô acreditando nisso. Você pegou Blade of Olympus de volta, piada. Meu Deus. Isso me quebra muito. As lâminas do caos. Ele chama de Blade of Olympus. Não é possível. Claramente, ele tem dificuldade com nomes, mas... Eu acho que depois disso tudo, deu pra ter uma noção do porquê o pessoal se incomodou tanto. Não é só relacionado ao Resident Evil, como todo mundo tem comentado. Não é se incomodar porque ele... Sobre o final de Final Fantasy 7 Remake. No geral, ele sempre faz isso com vários jogos. Há anos, ele repete o mesmo comportamento. Dizendo ser super fã e depois cometendo erros. Sabe qual foda é que dá pra tacar ele na gameplay, em opiniões... Tantos de filmes e animes. E é vários jogos, né, mano? Um atrás do outro, o que é algo que incomoda. É estranho ver esse tipo de coisa, mas pior ainda quando a gente... Dá pra pegar um vídeo dele do Shingeki, por exemplo, e meter o pau nele também, entendeu? Esse é o trabalho dele. Era pra ele saber o que faz. Não tô dizendo que o cara tem que jogar igual um speedrunner, mas pelo menos o básico. É, mano, ele tinha que ser tipo um tretanismo, entendeu? Ele não tinha que falar mais nada. Só falar o que tá acontecendo no mundo. Mais nada. O cara consegue errar tudo e ainda inventa uma desculpa no final. Pega um avião e não sabe o que precisa fazer. Não é de hoje. Faz muito tempo que esse tipo de coisa vem acontecendo. Só que ninguém fala nada porque, sinceramente, é tão fútil a discussão que não valia a pena. Porém, como o cara não consegue levar numa boa e fica banindo ou bloqueando quem é contra... Eu acho que vale a explicação do porquê disso tudo. Irmão, o joguinho é meu. Eu chamo do que eu quiser. E foda-se. Se a sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo, irmão. Eu acho que sua vida é muito triste. Se a sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo... Sua vida deve ser muito triste. Eu não vou chamar de Linho. Eu vou chamar ele de... Rogério. É a tua vida. Ninguém vai cobrar uma pessoa que não entende nada de jogo pra falar isso certo. Mas você trabalha com isso. Literalmente sua vida... O cara fez isso aí no toque. A vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo. Ou então nas suas reviews de jogos, você fala o nome de tudo errado e valeu. Ah, hoje nós vamos fazer a review do God for... E temos aqui o nosso protagonista, o Barnabé. Qual é, David Jones? Não seria tosco pra caralho? É foda, né? Então sim, sua vida gira em torno de falar o nome dos bichinhos certo. Bota uma roupa chique. Fica na frente da câmera, comenta o que você achou de um jogo, faz review de um produto. E aí você me diz que você pode mandar um... Ah, os infectados do Resident Evil 4 Remake, eles se chamam ó... Estaladores o nome dele... Tá errado. E se tu falar errado, as pessoas vão te julgar. Porque o seu trabalho é fazer isso certo. O que é algo que você vem errando há anos. Hora ou outra você manda uma desinformação e aí vem me dizer que não tem problema. Esse é um ponto que sempre me incomodou. Você nunca tá errado. Se algo não funciona, a culpa nunca é tua. É sempre um bug, ou é um dos seus amigos que errou. Quem te critica que é chato, que é hater, você nunca erra, cara. É impressionante. Já reparou nisso? Tu é o titã dos games, né? O grande gameplay RJ. Tu já se ligou como quem tá do seu lado tem medo de descontrairar? No Flow Games, por exemplo, todo mundo concorda com o que você diz. Os caras parecem até que não tem opinião. Eles só validam o que você fala porque sim. Porque você é o chefe deles. E eles têm medo de ir contra você. Tu já reparou nisso? Zero a dez. Zero a dez? Eu já falei que eu te dei dez. Boa. Ó lá, é o que eu falo, hein, mano. Será que a galera, elas gostam do Gustavo ou do David Jones, né? Porque sabemos que são pessoas diferentes. O Gustavo e o David Jones. E é isso que eu tô dizendo, entendeu? A galera, eu acho, pô, é fã do David Jones, entendeu? O Gustavo, porra, ouvido que essa galera faça churrasco com o Gustavo, cara. Agora só com o David Jones, eles fazem, entendeu? Certeza que esses três têm um grupo no WhatsApp que o David Jones não tá dentro. Certeza. Eu tenho essa certeza e ninguém tira isso na minha cabeça. Notas de cada um. Esse é o momento. Das três pessoas, o Fênix concorda direto. O Mikael fica todo feliz. O único que não é o Kroos. Parabéns, Kroos. E aí eu entendo que você pode dizer que a visão dele sobre o jogo é a mesma que a do Dave, mas eu juro, é assim sempre. Tem vários cortes que é sempre a mesma coisa. Os caras concordando com tudo que ele... O Kroos talvez goste do Gustavo? Será, mano? O que tem opinião própria aí é o Kroos. E isso acontece porque o próprio David Jones respeita ele. E sabe que perderia fácil no argumento porque o Kroos é um cara fora da curva. Uma belíssima adição no Flow Games. Eu mencionei isso porque essa é a mesma situação de anos atrás. Sempre foi assim. Quem é próximo tem medo de contra o cara. Porque caso aconteça... Sai daqui, DJ. Quem tá falando no jogo daqui? É o DJ, o DJ. Pra explicar o que tá rolando. Isso é tipo Among Us e o Dave é um impostor. O que acontece é que existe um chat de voz dentro do jogo entre os impostores. E isso tava duplicando o áudio dos dois porque a galera tava em calma. Eu não. É o DJ, o Dr. Tá saindo minha voz no jogo? É o DJ, o Dr. Porque só o Dr. Conseguiu ver a voz dele. Pode ser os dois inocentes, né? Ah, é verdade. Ah, isso é os inocentes. É você e... É os dois. Que que que... Tá saindo um tiro pra caralho. De onde isso? Vê ele tentando fugir do assunto é muito engraçado. Só os dois traidores, se eu, vim. Vocês não... Agora sou eu não. Que que esse moleque também tá falando de fundo, mano? Eu tô entendendo nada, mano. Como é que ele tá falando? Posso escutar o Foxy? É o Foxy com certeza. O coelho do meu atirando, ué. Que verdadeira, cara. Boa, Foxy. Muito boa. E realmente foi uma jogada muito boa. Ele assimilou e o negócio tava correto. Foi um descuido do próprio David Jones. Mas é aquilo, né, pessoal. O cara não erra, então... Mano, Foxy, você quer que a gente não te chame mais pra jogar? Mas são os dois filhos. Você quer que a gente te chame mais? Caralho, moleque. Pô, isso aí, isso é molequice, cara. Isso é palhaçada que você fez. Oxi. Ó, por que, cara? Caralho, isso é palhaçada que você fez, cara. Isso é palhaçada que você fez. Oxi. Você tá ciente que isso é babaquice que você fez? Mas você queria o quê? Ele já sabia quem era o impostor. Ia ficar todo mundo fingindo? Tá desacan... É engraçado. Mano. É engraçado também que todo mundo da lá... Ô, Dave Coxinha. Falou que o Dave pegou pesado com o cara e foi banido. Porque é... Caralho. Aquilo, né, pessoal? O cara não erra. A menos que esteja jogando jogo de tiro. Desde quando ele virou motivo de piada. Por fazer um machado errado no Minecraft. Já tinha ficado... É tipo, se eu nunca mais chamasse um de vocês... Porque eu fui um imbecil no Among Us... Porque eu sou um imbecil no Among Us, vocês já viram. E aí vocês descobriram que eu sou o... O cara e me jogaram pra fora. Tipo, eu matei um maluco na sua frente. E aí vocês vão e falam assim... Pô, rec, pô, rec. Aí eles me jogam pra fora e eu vou e bando todo mundo. Ninguém nunca mais joga comigo. Pô, o Dave Jones parece o garoto da bola. O garoto da bola é foda, né? O garoto da bola é complicado. Seu time perdeu? Não, meu time ganhou. Se eu perdi, eu vou levar a bola. Aí ninguém tem mais bola, entendeu? Ninguém mais tem futebol. Porque o garoto da bola vai levar a bola embora. O Dave Jones parece o cara da bola. No nítido que ele era alguém que não aceitava ser criticado. Não aguentava uma zoação. E em todos os exemplos, você vê que o cara se esforça pra manter a imagem de jogador que sabe de tudo. Mesmo que o próprio faça o trabalho de se queimar apostando gameplays piores de que uma criança. E isso não mudou. Se passaram anos e as coisas continuam iguais. Então vê mó galera dizendo... Não podemos criticar por ter errado uma coisinha tão boba no jogo. Se fosse uma vez... Foi de 7, 8 anos atrás. Ué, foda-se. Realmente. Mas já foram tantas e tantas. E sempre com o mesmo papinho. Com ele sempre passando o ar de superioridade. Que é um grande conhecedor. Mas na hora, o cara claramente não faz a menor ideia do que tá falando. Mesmo sendo um porta-voz do assunto. E é esse o ponto. Se ele fosse o Pedrinho Gameplay do canal de 69 inscritos. E daí ninguém ia se importar. Mas ele é alguém que não só tem um canal de 8 milhões com o nome de Gameplay RJ. Mas também é o host do maior podcast de videogames do Brasil. Muita gente leva o que ele diz sobre um jogo como verdade. E o cara tenta passar um ar de profissionalismo. Mas na hora de entregar um conteúdo profissional. O argumento é que... Ah, ele fala como ele quiser. Joguinho é meu. Eu chamo do que eu quiser. E foda-se. Caraca, esse bicho aí. Roverini. Você pegou o Pedrinho Felipos de volta, piado. Eu chamo do que eu quiser. Olha, tem uma corrente. É o Krauser. E foda-se. É literalmente a situação de defender... Tem uma corrente. O Kratos, olha, tem uma corrente. Um profissional que entrega um trabalho meia boca. E ainda por cima censura quem é um crítico. Desse jeito ele nunca vai melhorar. Enfim, por incrível que pareça. Mesmo reclamando. Eu ainda sou alguém que assiste bastante os vídeos de notícias desse maluco. Sou alguém que acompanha esse cara faz muitos anos. Então, sendo assim. Como ele mesmo adora repetir. Se eu sou um consumidor. E ele tem entregado um produto ruim. Eu tenho total direito de reclamar. É complicado mesmo, mano. É complicado, entendeu? É tipo se meu canal fosse de notícias de anime. E eu só desse notícia errada, tá ligado? Vídeo de hoje. Sangazolayo 3 é confirmado. E aí é mentira, entendeu? Aí depois no outro dia. Ô, desculpa, gente. Me enganei. Porra. Foda, né, mano? Complicado, né, cara? Então, tipo... Isso complica um pouco a vida, mano. Porra, cara. É complicado, mano. É complicado, entendeu? Ele tem que... Só... Mano. Só aprender a segurar mais a língua, entendeu? Porque ele fala demais de coisa que não faz sentido, mano. É tipo eu, sei lá. Eu falar que eu estou empolgadaço para assistir Hell's Paradise. E aí apareceu um cara de cabelo branco. Eu falo assim... O cara de cabelo branco! E eu não faço ideia de quem está lá, entendeu? Só falar... Porra, eu não faço ideia que isso aí é adaptação do quê? Do mangá? De uma light novel? Original? Entendeu? Porra, cara. Só se segura um pouquinho. Não é porque qualquer jogo que vai lançar que você tem que saber, não. Ah, vai lançar o remake de Dead Space. Olha a minha cara. A única coisa que eu conheço de Dead Space é o trailer que é impecável com o Phil Collins cantando. E o trailer do... E o clipe do Lobby chovindo. A única coisa que eu conheço de Dead Space é isso, entendeu? Não conheço mais nada de Dead Space. Aí na hora que lançasse o trailer de Dead Space, gravar a react pro canal. Tá ligado? Silent Hills remake. Também vai ser da infância dele. Será que na hora que ele vê o pirâmide ele vai chamar de apocalipse? Puta, tio. Foda, viu, mano? É foda. É foda confiar em ti agora. É foda, entendeu? Mas eu também. Eu vou muito no Flow Games assim. Aparecem alguns cortes que eu fico interessado. Principalmente de disputa entre empresas. Ou lançamentos que teremos. Merdas que a Nintendo faz. Porque eu odeio a Nintendo. Sou ritorio da Nintendo e foda-se. E... E tipo lançamentos, né? Foi lá que eu descobri que vai ter MK12, né? Foi lá pela primeira vez que eu vi alguém falando sobre. Então realmente assim, cara. Eu só espero que a galerinha deles ali se discordem mais, entendeu? Tem que ser um bagulho tipo... Sabe o Donos da Bola do Neto? Tem que ser daquele jeito, mano. Vê se o Veloso, o Souza e os caras lá maravilhas, sei lá, da vida, eles concordam com o Neto. Eles nunca concordam com o Neto, entendeu? Tem que ser assim, cara. Não é porque o cara é o dono que ele tá certo, mano. Entendeu? A menos que o dono seja eu, ok? Porque eu sempre vou estar certo. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí desses exposits. Parabéns, digo. Por ir atrás de clipes de 10 anos atrás. E por trazer de nós de volta aqui o... O Dave Coxinha. Mas ali ele foi filó da puta com o menino, tá? Eu não sei quem é Fênix. É Fênix o menino ali que ele baniu, tio? Ele falou que não ia chamar mais pra jogar, não ia chamar pro parquinho mais. Porra, putaria isso aí, mano. Putaria pra caralho. Tomar no cu. Fox. Espero que você esteja bem hoje em dia, Fox. Espero que não tenha acabado com sua vida. Eu não entendia nada que você falava, tá? No Discord. Mas tudo bem. Tô do seu lado. E é nóis.